O artista Matuê tem cada vez mais se tornado presente nas suas mídias sociais Pra quem não sabe, antes do lançamento do seu álbum, que leva o nome de Máquina do Tempo O artista basicamente não tava tendo quase nenhum contato com as suas mídias sociais Basicamente pegamos quase algumas outras poucas aí, vamos dizer que atividades, nas redes sociais Porém agora, né, nem todo esse período aí no qual lançou seu álbum Batendo números e automaticamente tendo comunicações O artista vem fazendo muitas lives e das suas lives muita coisa tem chamado a atenção Sempre tem interações diferentes, sempre puxa assuntos diferentes e isso é bem legal Só que dessa vez aconteceu um caso bem estranho que o artista até tentou meio que se esquivar um pouco Mas que tá sendo muito comentado Que é o fato da garotinha aí, né, da internet, a Malu Trevejo Ter buscado uma interação com o Matuê dentro do seu Instagram, tá ligado? E foi bem engraçado as respostas que ele deu pra isso Então vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, divulgação em stories E divulgar com o maior canal de trap do Brasil Que é o canal Marco dos Anjos Chama lá no e-mail marcodosanjscontato.gmail.com É lá que a gente desenvolve todo esse tipo de diálogo profissional e tudo mais Todo esse contato aí, da gente estar junto aí E coisa do tipo em relação à divulgação Se você quiser divulgar o maior canal de trap do Brasil Que é o canal Marco dos Anjos Só chamar lá no e-mail que a gente faz esse contato aí Diretamente com a minha equipe, beleza? Então vamos falar pra vocês aí sobre o assunto de hoje Que a gente tem bastante coisa pra comentar Então vem comigo Apaziada, antes de começar com o vídeo Eu queria indicar pra vocês aqui, ó O energético que patrocina nós aqui Cês tá ligado que eu bebo energético igual água Tá ligado? E o energético que patrocina o canal Não só o meu canal de rap Mas como também vários outros É o Tsunami Energy Drink, beleza? Então se você aí, mano Curte beber um energéticozinho Pra fortalecer o seu trampo Pra ficar ali daquele naipe sagaz, tá ligado? E também mais pra cima aí na atividade Chama lá o energético deles Tem vários sabores Esse aqui é o de limão Tem vários outros Frutas vermelhas, uva O bagulho todo Então chama lá O primeiro link aqui na descrição É o link do site deles Você pode comprar lá E você vai tá fortalecendo o trampo deles Que fecha aí com a rapaziada do rap E também o meu Demorou? Chama lá Pra quem não sabe, né rapaziada Já explicando pra vocês Quem é Malu Trevejo Eu vou explicar pra vocês aqui De acordo com o Google Porque eu vou explicar depois A forma como eu conheci ela Malu Trevejo, né É uma cantora Ela tem suas músicas e tudo mais E ela tem hoje em dia 18 anos, tá? Ela tem alguns trabalhos musicais também na internet Mas a forma como, por exemplo Eu conheci ela Foi por intermédio de uma briga Juntamente com a Bad Baby Também conhecido aí como Daniele Bregoli, né? E tudo mais Pra quem não sabe, Bad Baby é aquela garotinha Que estourou Que fez música aí com todo mundo E tudo mais Pelo amor de Deus Todo mundo conhece ela, tá ligado? E a Malu Trevejo teve uma polêmica com ela Mas tem a sua carreira musical também Por exemplo, a música Luna Aliena Conta com mais de 108 milhões de visualizações E vamos dizer assim Ela viralizou muito aí também Pelo fato de ter liberado o seu OnlyFans Pra quem não sabe o que é OnlyFans Só pra se quiser aí na internet Que é, vamos dizer assim Que uma rede social Mais próxima das pessoas Tá ligado? Mas enfim Eu conheci ela de diversas formas Inclusive já fiz vários vídeos dela aqui no canal Há uns 2, 3 anos atrás E ela meio que reapareceu aí agora No bagulho Tá ligado? E, mano E daí? O que que acontece? Ela entrou na live de uma Twitter No dia de ontem A live teve interação com vários artistas E nos comentários A gente pôde perceber e notar Que ela estava presente Tá ligado? Ela estava presente Principalmente depois aí De uma parte No qual o rapper Entra em contato Juntamente com o rapper Borges Por intermédio de duas lives Juntou as lives ali E tudo mais Eu vou deixar um pedaço da live pra vocês E depois eu vou comentar Sobre esse assunto aí Tá ok? Vou chamar o Borges aqui, mano Cadê o Borges? Pra entrar na live Demônio da Tasmânia do caralho Entrei na live Trocar ideia Fala, mano E aí, cachorro Porra, quanto tempo, hein, cara Tá sumidão E aí, mano É, você sabe Que eu sou um cara Mano Eu sei, né, mano Eu vou lá Você está ele calmo Tranquilo E caseiro Eu entendo tudo isso O que a Malu Trevejo Tá fazendo aí, mano Nos comentários Eu sei lá, mano Eu sei lá, mano Não dá atenção Com essas malucas, não, mano Meu Deus Tá no rim Nem avisa, hein, meu mano Eu tô aqui Eu tô aqui trabalhando Num projeto secreto Do Batman Tá ligado? Pô, graças a Deus Mas se eu tivesse Nas arrevoadas Que nem vocês Você ia saber Você ia ser o primeiro A saber, irmão Você tá comigo É isso, meu amigo É isso, mano Tenho abraço Até pelo teu álbum Valeu, mano É nóis, meu mano Tamo junto, viu Tamo junto Sabe que, porra Tá maluco Que foi o meu primeiro Antes que der Me abraçar aí, mano Fico muito feliz Com o teu progresso Da tua menosada aí, mano Pô, tamo junto, mano Obrigado mesmo, velho E a mesma fita pra vocês Vocês tão ligado que 30 pra 1 em Main Street É fechamento até as horas Os artistas também, pô Tá ligado? Como é? Às vezes eu converso aí com o Will também, pô Pode crer Ele fala, mano Ele fala Eu conheço o Teto Eu conheço o Teto Pessoalmente lá da Bahia Eu conheci ele lá também Menar, bom pra caralho Pode crer Quando tu for fazer o role lá Pode pá Irado É isso E aí, tá só no Teto aí Cozinhando várias Pô, graças a Deus, né, mano Fazendo um álbum aqui Trabalhando pra caralho Irado Vem que vem, então, pô Ano que vem tem que soltar também, né, mano É, é isso aí, mano É aquelas coisas É isso aí Ano que vem, mano Volta pra aquelas crocâncias lá Já de antigamente Que você tá ligado Tá ligado, né? Tá querendo clube, né? Vocês já tão nessa vivência Já tem uns meses, já, né? Fala aí Tá, Bic Tamo junto, mano Sai aqui Fica com Deus, tá? Muito obrigado aí, mano É nóis, mano Tamo junto, meu amigo Tamo junto Valeu Vamos supor Beleza Em momento nenhum da live O Matoui respondeu ela, tá? Mas as mensagens dela Basicamente diziam Que ela queria vir para o Brasil Ela mesma estava Cogitando ali Fala Digitando, né? Melhor dizer Essa parada O rapper Boyz notou essa presença E automaticamente falou Sobre o assunto, tá ligado? Foi bem engraçado E tudo mais E o Matoui até chegou A tocar no assunto Dentro da live Não sei se saiu na clipada Aí pra vocês Mas Ele fala O Boyz fala O que é o Alô Trevejo Que tá fazendo aqui na live Aí ele falou assim Não vamos dar uma atenção Pra isso E coisas assim Ou seja O artista percebeu Pra quem não sabe, né? O Matoui é praticamente Sei lá Noivado Casado Namorado Com a Clara Pra quem não sabe A Clara É a mulher que tá com ele Desde o começo da sua carreira Tá ligado? Também Se eu não me engano É a pessoa que tá junto com ele Na 30 pra 1 E tudo mais Que é a gravadora dele, né? E ela é responsável Por muitas coisas Então os dois estão juntos Então tem pão, mano Tá ligado? Pra quem Nossa, você Vou até deixar passar a foto Deixa eu ver se tem foto Aqui no Google Porque a Clara Quase não aparece Tá ligado? Aí vou deixar pra vocês Algumas fotos dela E tudo mais Dele, né? Junto Mas enfim Os dois estão juntos Então automaticamente Ele procurou Se esquivar Dos problemas Domésticos Depois Caso ele Viesse a ter Se comentado Sobre o assunto, né? Você entendeu, né? Mulher Pra vocês terem ideia Olha pra vocês verem Que engraçado Ou seja Automaticamente Ela entrou na live Ali pra chamar Um pouco de atenção E pelo perfil Também do Matuê Se a gente for pesquisar Aqui Você vai descobrir Também que ele Não segue ela Tá ligado? É Vou colocar aqui Pra vocês verem Ele não segue ela Aí não Mentira Segue sim Não tinha aparecido Ele segue ela Tá vendo? Malu Trevejo Caralho É Matuê Sua mulher vai Lombra você No barraca Enfim Eu tinha pesquisado Mas ele não tinha aparecido Antes de fazer o vídeo Mas Caralho Que foda Na moral mesmo Mas enfim Malu Trevejo Deu em cima do Matuê Subacul A live lá E Muita gente comentou Que ela tava querendo hype Ou coisa do tipo Comente aqui embaixo O que você acha Qual que é a sua opinião Sobre o assunto Vocês acham aí Matuê não quis responder Por quê? Passa a sua visão Aqui embaixo Mas o vídeo é esse rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição É o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react Stories e coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marco dos Anjos Contato Arroba de e-mail Ponto com Beleza? E o segundo link Nada mais é do que o meu canal de vlogs Também Tudo mais No meu Instagram Se você quiser aí Já acompanhar lá É nóis Demorou? Tamo junto Tchau Tchau Tchau